Secretário de Estado de Comunicação Social, considera a tua qualidade de informação precisa e capacidade intelectual profissional no técnico. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez e a quinta semana, sei orador da exposição Promove Criatividade do Estudante com novos vídeos, desenho gráfico, fotozornalismo, reportagem escrita, seminário no Siracelután, que realizou o seu estudante do Departamento de Comunicação Social, Universidade Nacional Timor-Lorçá. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez e a capacidade intelectual, capacidade profissional, não capacidade técnica. Capacidade todo, não é? Bele for resposta, o ensame que bele resolve qualidade de informação. Capacidade intelectual, não é mais uma universidade. A habilitação literária jornalista não é ideia, não determina a qualidade da notícia, para não recolher a informação, para não recolher a notícia, não vai sair menos comunicação social. É uma oportunidade importante para aprender teoria e a área de comunicação social, mas não é mais um mundo do jornalismo. Enquanto vice-decano assunto estudantil, Faculdade de Ciências Sociais, nós continuamos em Coraza estudante Siram, a tua prenda na Fatin rodea leva conhecimento nebe maquihan. E nós praticamos essa exposição de Sirhalo. Nós vamos fazer o Sirhalo Seminário, nós vamos fazer o dia, porque nós temos uma referência, conhecimento, o orador, Sirhan, Potência Tevez, e nós vamos fazer o conhecimento, além de isso, nós vamos fazer pesquisa. O instrumento serve pesquisa, o seminário serve, o entrevista a Emma, o instrumento serve pesquisa. O serviço comunitário, nós vamos fazer o fote, fotojornalismo, vídeo, gráfica, não é? Fote problemas sociais, não é? E o povo enfrenta, não é? Minhas comunicação, não é? Fote para o público, não é? Minhas advocacias vão para o público, não é? Vai ter o Estado, vai ter o governo, também vai ter a atenção, vai ter a situação real, não é o serviço comunitário, não é? Connectão no десятão. Exposição refere, realizou a objetiva ou a capacidade de estudante Sirhan, na exposição, não é? Háhu silor ngurua nulurasinghat, no se termine e hlor ngurua nulurasinghen fulangnem. Adereto semenis David Gonçalves, GMN.